Fala meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News, e aí, tudo bem com vocês? Tudo na graça, tudo na paz, espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui hoje simplesmente para tirar dúvidas de alguns inscritos do canal, inclusive esse vídeo que eu vou mostrar aqui, eu já fiz um vídeo um tempo atrás aqui no nosso canal mostrando essa situação, mas às vezes você que está questionando aí passou batido, não recebeu a notificação desse vídeo, tá pessoal? Então eu vou mostrar para vocês como resolver essa questão do seu SKS aí, você que está dizendo, você que está legando, dizendo que está off, então existe uma forma de trazer o seu SKS on novamente, é um pulo do gato que tem no seu controle e que eu vou mostrar para vocês agora a seguir. Fica comigo até o final do vídeo porque é interessante que você assista atentamente sem perder uma das etapas porque senão vai ficar difícil você conseguir retornar aí para você, tá? Se você chegou agora no nosso canal, caiu aqui de paraquedas, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Bahia, trago sempre informações importantes do sistema alternativo. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu convido você para se inscrever aqui clicando no botãozinho inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e outra coisa, uma forma de agradecimento é o seu like, tá? Assistiu o nosso vídeo, gostou do nosso conteúdo? Então deixa o seu like aí, clica no botãozinho gostei, isso nos ajuda, faz com que o YouTube possa nos ranquear aí na plataforma, combinado então? Então vamos lá, deixa o seu like e não esqueça do like que é importante para nós. Se você não gostou do conteúdo, se você não gosta do nosso conteúdo, infelizmente você tem a opção do deslike. Eu não gostaria que você deixasse o deslike e sim o like, mas a opinião de cada um e a gente tem que respeitá-lo, tá? Bom, vamos lá. Eu estou aqui com o meu AlfaSight TX. Muitas pessoas dizem, ah, meu AlfaSight TX não está funcionando no 63, não está funcionando no 75, está dando ali estado de erro, como é que eu faço? Estava funcionando, não está funcionando mais. Pessoal, existe uma mudança que as marcas fazem na noite, elas mudam, elas alteram alguma coisa no servidor e a gente precisa fazer uma reconexão, a gente precisa reconectar o nosso aparelho muitas das vezes. Às vezes até desligando da tomada aqui, você chegar aqui, retirar o cabo da fonte que alimenta o aparelho, ligar novamente, a gente também faz esse processo, esse mesmo procedimento que eu vou mostrar agora a seguir, tá? Desligando o seu aparelho da tomada, não é chegar aqui no controle e desligar não, porque quando a gente fala desligar, as pessoas às vezes confundem o desligar apertando aqui, ó, o botãozinho vermelho. Não é esse, é aquele que está ligado aqui, é a fonte do seu aparelho, é a energia que alimenta o seu aparelho. Você vai desligar ele completamente. Desligou ele, ele vai descarregar os componentes, vai recarregar novamente assim que você ligar e aí ele vai fazer uma reconexão, vai limpar todo o cache ali e vai trabalhar tranquilamente com as novas informações obtidas aí pela marca que ela fez, tá? As alterações ele vai receber e vai funcionar tranquilamente. Só que existe uma outra forma de você não precisar desligar. Não precisar desligar fazendo o mesmo papel pelo controle. De que forma? Eu vou mostrar pra vocês. A gente vai entrar aqui no menu, tá? Eu vou entrar aqui no menu pra vocês verem. Você vai entrar em menu, você vai cair nessa tela aqui, você vai chegar aqui nessa bendita chavinha aqui que a gente já falou várias vezes aqui no nosso canal sobre ela, você vai chegar aqui e você vai primeiramente checar aqui, ó, configuração do X-CAN. Primeiramente você vai observar se o seu SKS tá ativo. Se tiver ativo, pronto, beleza, é isso que a gente quer. Vê lá se o seu SKS tá ligado aqui, ó. Se ele não tiver ligado, você vai entrar aqui e ligar. Ó lá, tá vendo? Seção de SKS. SKS, SKS, não confunda SKS com IKS, a gente tá fazendo SKS. Tá ligado? Tá. Então, pronto, beleza, é isso. Primeiramente que você... A primeira coisa que você precisa observar é se o SKS tá ligado. Ele estando ligado, o restante agora a gente vai fazer aqui, você vai acompanhar comigo. Não pule nada desse vídeo que você vai fazer agora, vai tirar de letra. Vai funcionar o seu aparelho aí. Então a questão aí é que o seu aparelho não tá funcionando, né? Não tá conectando, tá dando estado de erro. Então vamos lá, vamos resolver esse problema agora. A gente vai fazer aqui, vamos chegar aqui, clica aqui. Volta novamente. Primeira opção agora. Vamos voltar aqui nessa primeira opção, onde tem o satélitezinho. Clica em instalação de antena 2 aqui embaixo, a última opção. Clica nela. Clicou na instalação de antena 2? Eu tô ali no 75W pra vocês verem uma coisa. Ó, 75W. Ele tá lá, 75W. Agora há pouco tava aqui, erro. O de vocês provavelmente tá aparecendo erro aqui nessa opção, tá? O estado, erro. O meu tava dando erro. O que que eu fiz? O que que eu fiz pra resolver esse problema? Você tá vendo aqui nesse cantinho aqui, ó? Aqui tem um, ó. Essa tecla azul chamado restabelecer. Lá no cantinho, pessoal. Restabelecer. Aqui é onde tá meu dedo, ó. Restabelecer. Vocês vão chegar aqui em restabelecer. Vocês vão pegar o seu controle aí, ó. Essa tecla aqui faz essa função, pessoal. Se eu só centralizar o meu celular aqui, que o pedestal hoje não tá ajudando nós com nada. Pronto. Você vai pegar aqui, ó. Essa teclazinha azul. Restabelecer. Você vai fazer isso aqui, ó. Pá. Pronto. Ó lá. Deu estado de erro e voltou novamente. Tá vendo? Agora é estado de erro. Tá? Por quê? Ele vai tentar reconectar o servidor. Novamente. Eu vou agora tirar aqui, que eu tenho uma chave de sec. Vocês que não usam de sec não precisam fazer isso. Eu vou colocar minha chave de sec aqui, que eu uso a chave de sec. Eu vou colocar na porta correta. Ele vai fazer uma conexão. Ele tá tentando reconectar o servidor. Tá dando erro. Ó lá. Já deu estado ok. Ó. Estado ok. Olha lá. Estado ok no meu 75 dado. Estado ok. Marcos Bahia, mas e o meu 63, que não tá funcionando da mesma forma? Funciona? Você fez isso pra o 75? Vai valer pra todos eles. Você pode voltar agora no seu 63, você vai ver que ele vai dar sinal. Eu vou colocar aqui no meu 63, pra você ver uma coisa. Deixa eu colocar aqui a minha chave de sec, que é 1.0. Vocês que não usam a chave de sec, pula essa etapa. Vocês não precisam fazer isso aqui. Quem usa a chave de sec, aí sim precisa configurar. Que eu tenho mais de um satélite de desbloqueio em antenas. Aqui no meu aparelho, mais de um satélite pra desbloqueio em várias anteninhas ali desbloqueando. Então tá lá. 63 agora estado ok também. Tá? Tava dando erro. Tá estado ok. 63 dado. Olha lá. 63 dado. Link 1. Então, pessoal, fazendo isso aqui atentamente, você assistiu o nosso vídeo até agora, você vai tirar de letra, vai resolver esse problema aí do estado de erro aqui e tal, através dessa tecla azul aqui, ó. Através dessa tecla azul. Você entrou lá na parte de instalação de antena 2, você vai cair nessa tela aqui que eu tô te mostrando. E lá no cantinho tem lá, ó, restabelecer azul. Uma bolinha azul com o símbolo da Alphacate. Você vai clicar agora na tecla aqui, ó, azul do seu controle. Assim ele vai fazer uma reconexão ao servidor e vai trazer novamente de volta aí o estado ok do seu aparelho. Ele vai conectar novamente ao SKS daquele satélite que você tá tentando aí conectar. 75, 63. Você tava dizendo que tava dando estado erro aí pra você. Use a última atualização, recomendação das marcas e faça esse procedimento que você vai ver que vai funcionar tranquilamente no aparelho de vocês. Tá bom? Faça aí, deixa pra mim nos comentários. Se realmente o de vocês funcionou, porque é pra funcionar, tem que tá funcionando. Se não chegar sinal aqui nas barras, aí sim. Você configurou lá o X-CAN, não chegou sinal nas barras, problema tá ou no conector que tá encaixado aqui no túnel 2 do seu aparelho ou lá na sua instalação na antena. Se você não tem conhecimento como configurar a antena, mexer, chame o instalador. Ele vai fazer o procedimento de apontamento aí novamente pra você pra poder obter o melhor sinal e aí sim vai funcionar essa dica aqui. Ok? Então se você gostou, deixa o seu joinha, o seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. A qualquer momento, eu volto trazendo mais informações do sistema alternativo. Rodando beleza aqui, que a gente tem que mostrar tudo amarelinho ali. Mostra aí, Marcos Bahia, os canais amarelinhos pras pessoas verem. Pronto, tá tudo amarelinho aí, SKS. SKS, tudo amarelinho aí. Show, 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 show. Esse status a gente mostrou pra vocês aqui na data de hoje. Hoje, 4 de maio de 2021. Possa ser que num ocasião, num momento que você estiver assistindo, já esteja diferente a situação. Mas hoje, 4 de maio, é o nosso status mostrando aqui para o canal Alternativos Bahia News. 61375 aqui, que foi o que a gente mostrou, tá? Show de bola. Ok? Eu volto a qualquer momento com mais informações dos alternativos. Me aguarde. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.